Eu creio que o nosso tempo já chegou Arumas suas malas e vem nesta Eu sei que eu já te fiz chorar Mas agora será diferente Eu quero te ver feliz Quero te ver sorrir Tu és tudo pra mim Tu és tudo pra mim E eu quero te ver feliz Quero te ver sorrir Tu és tudo pra mim Tu és tudo pra mim Quim pela una, una risana 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 I do everything for you, my baby I do everything for you És tu quem me completas Contigo eu não me perco Tu és o meu guiar Kimpela ou não, Narissana 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 Uma risa, uma risa, uma risa. Que um pela ou 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 ou, ou 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 Feliz Natal e um próspero Ano Novo! Eu quero te ver feliz, quero te ver sorrir, tu és tudo pra mim, tu és tudo pra mim. Eu quero te ver feliz, quero te verwynи, tu és tudo pra mim, tu és tudo pra mim.